O que o São Paulo ganhou hoje? Ah, porque fez três gols e tomou. Brincadeira, não, vamos lá. A gente ganhou porque a gente jogou muito bem na nossa casa, fizemos valer o mando de campo, fizemos valer o mando de campo. A equipe, ela soube se defender, soube atacar, e teve alguns momentos que a gente envolveu a equipe adversária, em alguns momentos a equipe adversária também chegou no nosso gol, apareceu o Rogério Senna em alguns momentos. Então eu acho que a gente venceu porque a gente teve uma superioridade em relação ao adversário no jogo de hoje, principalmente quando a gente tinha posse de bola. A gente teve muito acerto de passe hoje, muitas bolas enfiadas na linha de quatro. Alguns jogos a gente não conseguiu fazer isso, no jogo contra a Ponte Preta e no jogo contra o Atlético Mineiro. Mas hoje a gente teve qualidade, inclusive teve alguns impedimentos marcados, que na nossa brilhação a gente conseguiu jogar no limite da linha e não estava impedido. Mas eu acho que foi tudo isso, somatório de tudo isso. Uma equipe que soube atacar com a poste de bola e defendeu melhor hoje do que os últimos jogos nossos. Dentro do Paulista, a gente está com um índice de aproveitamento muito grande. Então eu acho que o principal é ganhar. Agora, você ganhar com a equipe jogando bem é melhor ainda. No jogo contra o São Caetano, mesmo tomando gols, eu acho que a nossa equipe jogou bem na boa parte do jogo. Teve um momento que ela caiu. E hoje, mais uma vez, a gente foi merecedor do resultado de 3 a 0. Fizemos mais uma vez. Nós temos um dos ataques mais positivos em termos de campeonato paulista. Mas tínhamos também. A gente está com uma defesa que sofreu nos últimos jogos, sofreu gols. Então hoje foi legal que a gente achou esse equilíbrio. Fizemos 3 gols e não tomamos nenhum. Então esse equilíbrio, acho que é o que a gente sempre procura. Ter uma força ofensiva sem deixar a defesa desprotegida. E aos poucos a gente está achando isso. Eu acho que a gente vai encontrar isso. E aí E aí Tchau, tchau.